Agora a gente vai até o Piauí saber como o calor intenso interfere na formação das mangas. O Nordeste responde por 80% dessa produção. A reportagem é do Bartolomeu Almeida. No Piauí, em 2021, foram contabilizados 401 hectares da manga, sem contar com os pés espalhados pelas praças, parques e residências. Na capital, as altas temperaturas acabaram comprometendo o crescimento da fruta. O efeito do excesso de temperatura, principalmente nos frutos, principalmente a manga, a gente tem esse fenômeno de o fruto não chegar ao tamanho desejado. Por que isso ocorre? Excesso de temperatura faz com que a planta produza mais precocemente uma substância que é natural na planta, que é o etileno. E a temperatura começa a acelerar as partículas desse gás e ele vai desencadear algumas enzimas que vão quebrar o que tem aqui de carboidrato, de proteína e vai começar a acelerar o processo de maturação do fruto. No sítio, encontramos mangas totalmente formadas, bonitas, assim como aquelas com pouco crescimento, em consequência da exposição aos raios solares. Então, ao invés do fruto ter um desenvolvimento normal, ele vai ter um desenvolvimento aquém do que era esperado, né? É um fruto que chega a 500 gramas. Com 300 gramas, esse fruto já vai começar o processo de maturação. Mas tem um lado bom de tudo isso. O pouco crescimento da fruta não afasta em nada a qualidade do produto em relação ao sabor. O que é que faz o fruto ter sabor? Luminosidade. Então, aqui sobra luminosidade, né? Então, nós temos um fruto mais doce, um fruto com um sabor mais encorpado, né?